Fala meus irmãos! Beleza? Chine Mendes, sete galo, a lenda! Ó meus irmãos, depois de mais ou menos uma hora e meia, aproximadamente 150km percorridos, estou chegando em São Paulo já, estou aqui no final da rodovia Castelo Branco, região de Osasco. Viagem até agora tranquila, graças a Deus, né? Apesar de ser um feriadão prolongado, quando eu optei por vir pela parte da manhã, tranquilo. Com certeza a tarde esse trecho aqui vai estar intransitável, principalmente para carros. Olha lá então meus irmãos, vem comigo! Vem comigo! Eu devo estar meio rouco aí, devido a folia aí. Nos últimos três dias aí, sábado, domingo e segunda, a folia foi boa, graças a Deus. Só aí! E aí 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 Eu tô acessando aqui a marginal do Rio Pinheiros Marginópolis É, começou a chegar em São Paulo Recomeça a movimentação Aos irmãos aí que não são de São Paulo Embora aqui pareça uma avenida Que na verdade é assim, é a avenida Mas aqui é considerado aí o trecho da BR-116 A gente vê que tem quatro pistas aqui Mas é que inclusive É como se fosse um trecho urbano É, meus irmãos Olha a roda gigante de São Paulo aí São Paulo também vai ter uma roda gigante Uma roda gigante gigante Olha aqui Então, meus irmãos Como eu estava falando Seria um trecho urbano da BR-116 Conhecida aqui como Marginal Pinheiros O limite de velocidade aqui é 90 por hora Geralmente de semana aqui Principalmente de carro Você não passa dos 20 por hora Isso aí, meus irmãos Um abração a todos do YouTube Facebook Instagram Agora é What's up É nós Junior Mendes Netamente da Marginal Pinheiros São Paulo Brasil